Olá pessoal, hoje eu vim falar de tucanos. Bom, tucanos são aves onívoras, comem de tudo, comem de frutas, de pequenos vertebrados, até filhotes de passarinhos que estão no ninho. No ninho de outras aves, é claro. Eles são aves igodátilas, isso quer dizer que tem dois dedos na frente e dois dedos atrás do seu pé. Pra você que pensa que existe só uma espécie de tucano, você está enganado. Existem várias espécies de tucano e cada uma é mais bonita do que a outra. E hoje vim falar sobre 10 espécies de tucanos. Número 1, o mais conhecido de todos, o tucano touco. Sim, ele é o mais conhecido tucano e o maior dos tucanos. É a maior espécie de tucano. Número 2, tucano bico arco-íris. Ele é a mesma coisa do outro em forma, por causa que ele tem cores diferentes. O peito é o amarelo, em volta do olho verde, o bico verde, laranja, azul e roxo. Número 3, tucano de bico verde. Ele é quase igual ao tucano bico arco-íris, só que ele tem a barriga vermelha, o pescoço amarelo, o bico verde apagado, entre outras. Número 4, tucano de bico roxo. Como eu já falei, eles são todos iguais. A única coisa que muda é a cor. É um mais colorido do que o outro. Número 5, agora entramos para os araçaris. Também são tucanos, mas são menores. Esse daí é o araçari poca. E esses podem ser identificados como macho e fêmea. Número 6, esse daí é o araçari castanho. Ele é bem colorido. Número 7, araçari banana. Ele é todo amarelo, dá para saber porque ele tem o nome de banana. Número 8, araçari de bico branco. Ele é bem parecido com o araçari castanho, mas como o próprio nome já diz, ele tem o bico branco. O bico de cima dele é que é branco, o de baixo é preto. Número 9, araçari castanho. Araçari mulato. Esse também é outro araçari bem bonito. E finalmente o número 10. Esse daí é o araçari da montanha. Ele é bem bonito. Ele tem a barriga azul, a asa marrom, a cabeça preta e outras cores. Mas enfim, o vídeo já está se acabando. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar seu gostei. Falou e fui!